Estamos a dar os idos, não é? Descobrimentos, etc. Estamos bem empenhados nisto. Assim sendo, temos o Homem do Leme, do Chute de Ponta Pés. Um barco numa para outro bairro, uma luz no escuro, vir à direita, ofuscar-me mais. E mais que uma ponta, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, que importa uma fé, mas mudando a vontade, rompendo a saudade, para quem já nada teme, é o Homem do Leme. E uma vontade de rir, nasce do fundo do ser. E uma vontade de rir, correr o mundo e para ti, a vida sempre é o de ver. O fundo do mar, já sei nos outros, os que lá ficarão, encontraram, em dias cinzentos, descansam em treino, lá encontraram. e mais que uma ponta, e mais que uma onda, e mais que uma maré, tentaram prendê-lo, e depois de uma fé, mas jogando a vontade, com o peito da saudade, para quem já nada teme, para o Homem do Leme. E uma vontade de rir, nasce do fundo do ser. E uma vontade de rir, correr o mundo e para ti, a vida é sempre a perder. O fundo do horizonte, só para o memóio, para onde vai, o fundo do tempo, a voz do futuro, é tarde demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, e pôr-lhe uma fé, mas jogando a vontade, com o peito da saudade, para quem já nada teme, para o Homem do Leme. E uma vontade de rir, nasce do fundo do ser. E uma vontade de rir, correr o mundo e para ti, a vida é sempre a perder. Não se esqueçam de deixar o like, e se inscrevam no canal. 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 O que é isso?